Oi, meu amor! Oi, meu amor! A Rafa me acordou com susto, né? Vamos, vamos que chegou a hora. Enquanto ela tomou um banho rápido, eu carreguei o carro às pressas. Fiz o tempo recorde da minha casa até aqui. Pegou tudo em F1 mesmo e foi tudo uma loucura. A gente chegou no hospital e foi uma correria intensa. Ao mesmo tempo que eu estava assinando papel, a enfermeira estava me chamando para o centro cirúrgico. Foi tudo uma correria. Mas no final deu tudo certo, né? Ele veio aí um piazão saudável, cheio de saúde. Todo mundo de boca aberta, família, principalmente, né? Eu mesmo, não consigo me expressar o que eu estou sentindo. Ontem eu fui para casa para arrumar algumas coisas e olhar lá no que significa em casa. Voltei rapidinho porque parecia que estava contando um pedacinho meu, né? Então, só tenho a agradecer a todos. A Rafa, principalmente. Essa guerreira que não posso, não tenho o que falar dela. que ela é muito bonheira, né? Ela é muito bonheira, né? Porra! Queira, queira. Queira, queira. Queira, 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 queira. Senti que ele veio um pouquinho Senti que ele veio Vamos, meu amor Vamos Belezinha, safado Vem embora Venha Venha Não pare Não pare Não pare Vamos lá Força, força, força Força, querida Força Mais um pouquinho e já vem Foi Isto Assim, assim que vem Assim, assim, assim Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, querida É uma empurradinha mais É uma empurradinha Isto Vem, 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 vem Põe o voto Segura Vai Ai Oi! Oi! Não sei o que eu amo! Ai, tchau! Eu não quero ver... Não, amor! Não, amor! Oi! Eu não quero ver... Não quero ver... Como é que você tem? Mano, é um pequeno... Mano sabe que isso... Eu não quero ver... Confio! O que é isso? Eu vou ficar aqui. I'd make you happy And nothing else could come between But if you leave me to love another You'll have shattered all of my dreams You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are gray You'll never know, dear How much I love you Please don't take my sunshine away Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda está cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar, te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai Parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Da risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sol não chegar Eu vou te olhar A noite inteira Feito só pra me fazer Sorrir Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Enfim No dia Nasceu de 39 semanas E 5 dias Uma semana antes Eu já estava sentindo Pequenas contrações Misturadas com algumas maiores Mas foi ainda assim Foi uma semana Suportável, tolerável Tudo dentro do Do quadro que o obstetra Já havia passado E na madrugada De sexta pra sábado Uma e quarenta da manhã Eu comecei a sentir Contrações mais fortes Fui acordada por elas E já logo a gente Começou a arrumar as coisas Eu havia instalado um aplicativo Pra contagem dessas contrações E o meu aplicativo Já na quarta contração gravada Ele já mandou ir pra maternidade Porque as contrações já estavam A cada dois minutos E durando 30 segundos Então Eu já estava Eu acordei já em trabalho de parto E viemos pra maternidade Já fui encaminhada imediatamente Pro centro cirúrgico E questão de duas horas depois O Rian Estava nascendo Né meu amor Foi Foi emocionante Foi intenso Deixou a gente bem Foram duas horas e meia Que pareciam Quatro dias Pareceu uma eternidade Mas Foi maravilhoso Foi incrível Ele sair E Vim pros meus braços Ele estava Todo limpinho Quentinho Ele estava preparado Ele estava preparado Pra vir Ver na hora que ele queria Estava pronto Estava pronto E deixou a mamãe Desse jeito Toda emotiva Ser mãe é É uma loucura A gente tem medo A gente tem Amor demais A gente tem Insegurança A gente tem Muitos sentimentos Mas é São todos Únicos Porque Os sentimentos Eles eram os mesmos Antes de ser mãe Mas depois de ser mãe As palavras Passam a ter Outro sentido Elas passam a ter Outro significado Que Nada Nada explica Nada Demonstra O que a gente Realmente sente O sentido De cada lágrima Que a gente passa A derrubar Depois de ser mãe Tudo muito diferente Tudo muito intenso Foi o que a gente queria Eu falei Como a gente queria Foi Como a gente sonhou Foi como a gente sonhou Todos os anos Em que pensamos Em ter um filho Vai ser engraçado Mas estava esperando Um momento Pra mim O Ian Tinha que ser o Ian Seria Piazão do pai A gente ama ele muito Ele Vem programado Na hora certa E que ele vai ser Muito amado Mimado E vai ser o nosso piazão Sempre vai ser o nosso lindo Eu comprei um livro E escrevi um texto dele Em onde eu falava isso Que eu gostaria Que ele lesse Quando ele já fosse pai Até Que Pra que ele pudesse entender O tamanho do amor Que eu sinto De todos os anos Que eu esperei por ele Porque Ele é o nosso bebê Arco-íris Ele é a nossa vida E ele foi Muito esperado Ele vai ser muito amado Porque Foi o nosso presente Ele era pra nós E ele agora Mas Na hora certa Você faz-me feliz Quando o céu são gris Você nunca sabe Amor Quanto eu amo Por favor Não levam A minha luz Sunshine Away Amém.